Que o Vitor Bueno é esse cara que vai jogar na entrelinha, é um cara de muita circulação de bola, mas pra prender a bola mais com o Atlético. E o Vitor Bueno, eu considero que ele tem uma das grandes atuações do futebol brasileiro na temporada. Que é uma atuação contra o Botafogo pela Copa do Brasil, onde ele entra, participa dos três gols e vai muito bem. Vai bem na bola parada, vai bem na hora da assistência, vai bem finalizando de média a longa distância. Então, um cara que tem passe na profundidade, um cara que tem boa batida, chute forte de longe. É um cara que tem boa capacidade de dar uma assistência, boa capacidade de botar a bola na cabeça de um jogador. Boa capacidade de dar um passe em profundidade pro Vitor Recorrer. O Vitor Bueno, a gente tem que tirar a imagem daquele Vitor Bueno de São Paulo. Vitor Bueno do Atlético é outro jogador. Vitor Bueno do Atlético, nessa temporada, é um dos melhores meias do futebol brasileiro. Onde você tem uma temporada de falta de capacidade de sequência do Renato Augusto, a instabilidade do Veiga. O Terence deixou o Atlético. Então, assim, a gente não tem um camisa 10 brilhando, mais que tudo. Galo não tem esse jogador. O Ganso apareceu bem em vários momentos, mas também... Então, assim, o Vitor Bueno é um dos melhores camisas 10 do futebol brasileiro de 2023.